E aí pessoal do Youtube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco e em xadrístico E no vídeo de hoje sim, o que nós vamos ver aqui não é simplesmente uma partida de xadrez É uma obra divina, uma partida inacreditável Essa partida aqui foi jogada por Miguel Neidorf E vocês devem estar muito familiarizados com esse sobrenome Sim, Neidorf, ele é o autor da Siciliana Neidorf Esse senhorzinho simpático criou a variante Siciliana Neidorf Que até hoje é utilizada na elite do xadrez mundial Jamais refutada, é uma variante muito forte A partida que a gente vai ver hoje do Miguel Neidorf Aconteceu no ano de 1942 contra um jogador desconhecido Não se tem muitas informações dessa partida Mas aparentemente ela aconteceu em uma simultânea Mas o que aconteceu no tabuleiro não foi somente lances Não, foi arte com certeza Então te segura na cadeira, prepara a pipoca E vamos à partida desse gênio do xadrez Agora Então pessoal, aqui estamos nós E de brancas estava o super gênio Miguel Neidorf Contra um adversário desconhecido E o Neidorf começa com ele mesmo Que? Equatrino, o favorito de Bob Fitch Ele tá lá E5 é a escolha das pretas, cavalo em C3 O Neidorf aqui jogando super posicional Será? Fica de olho A partida segue com o cavalinho F6 e F4 E aqui o Miguel Neidorf já tá gambitando um peãozinho A pergunta que não quer calar é Será que o adversário dele é dos gambitos? Não De jeito nenhum Jogou aqui cavalo em C6 E o medo de aceitar o gambito do Neidorf A partida segue agora com a tomada do peão de E5 Cavalo por E5 e D4 Esse lance é muito lógico Observem que o Neidorf agora cria um super centro de peões Ele ainda tá tacando aqui o cavalo na casa de E5 Que salta voando pra casa de G6 e E5 Bom, pó que incomoda também o cavalo na casa de F6 O cavalo volta pra casa de origem E nessa posição o cavalo em F3 O Neidorf vai botando as peças dele em jogo D6, um lance super lógico e natural As pretas agora trazem a ideia de tentar quebrar esse centro avançado das brancas E o Neidorf aqui não se impressionou muito não Ele segue o desenvolvimento Ele jogou bispo em D3 D por E5 D por E5 E bispo em C5 E esse já é o primeiro lance um pouco incômodo da partida Porque observem que esse bispo nessa diagonal Impede que o Neidorf consiga fazer o rock curto dele Então ele já começa a criar antídotos pra isso Ele joga a dama em E2 Que traz a ideia de jogar aqui o lance bispo em E3 Limitando a diagonal do bispo de casas escuras Aí ele pode fazer tanto o rock curto quanto o rock longo Nesse momento foi jogado o lance bispo em G4 Agora incomodando, cravando aqui o cavalo de F3 Vem agora, cavalo em E4 Opa! Toca o bispo em C5 O bispo salta pra casa de B6 E bispo em G5 O Neidorf aqui bota a última peça dele que faltava entrar na partida Ganhando um tempo sobre a dama A dama salta voando então pra casa de D5 E agora o lance torre deu um super malandro Muito cuidado A torre tá indiretamente ali na cara da dama E tem uma ameaça de descoberto aqui Jogando o lance bispo em B5 check E a torre tá caindo inteirinha no centro do tabuleiro Por conta disso, claro O jogador amador muito ligado Rapou fora com a dama A dama em A5 com check E nessa posição o Neidorf joga aqui o lance C3 Cobrindo o check da dama Veio agora cavalo por E5 E aqui a gente já começa a entrar num verdadeiro drama dessa partida Por quê? O Neidorf perde aqui o peão central Observe que ele tem uma pressão muito forte Agora no ponto de F3 O cavalo tá cravado Nesse momento ele joga aqui o lance bispo em B5 Que traz a ideia de tirar o bispo aqui do ataque do cavalo Pra não deixar quebrar o par de bispos das brancas Foi jogado então o lance rei em F8 Tirando o rei também aqui já da coluna Meio que o rei tava na cara aqui da dama A dama de E2 tá de olho aqui no rei E nessa posição então foi jogado aqui um lance inacreditável As brancas jogam E o Neidorf joga um lance aqui que é uma verdadeira loucura Se tu quiser dar um pause pra tentar descobrir O lance inacreditável que o Neidorf jogou nessa posição Sinta-se à vontade Eu vou dar o lance hein O Neidorf jogou aqui o bombástico Devastador Terrível Cavalo por E5 Ai meu coração grobiano O Neidorf aqui ele resolve sacrificar a dama inteirinha Observem que o bispo tá capturando a dama Bom o jogador amador deve ter ficado bem confuso nessa posição Falou opa dama dada eu nem olho os dentes Tomou bispo por E2 Seguiu a partida agora com o cavalo em D7 E nessa posição a gente começa a ver que o rei das pretas Ele tá muito muito mal aqui Ele tá na casa de F8 Tá levando um cheque E observem que o rei não tem aqui a casa de E7 Porque o bispo de casa escura tá jogando muito Só tem uma casa de fuga Rei E8 Foi jogado Cavalo em B8 é o lance do Neidorf De novo dando um cheque agora com o bispo E observem que nessa posição se jogar o lance rei F8 Eu tô dando mate aqui com o torre D8 Então tá no mate de mate aqui Nesse momento então é forçado aqui o lance C6 Cobrindo agora o cheque do bispo de casas claras Veio então Cavalo em D6 do Neidorf Manda mais um cavalo Em cima da cabeça do rei das pretas E de novo Observem que esse cavalo aqui na casa de B8 Tá jogando muito Ele tá segurando a casa de D7 O bispo na casa de E5 Tá segurando a casa de D8 E também tá segurando a casa de E7 Ou seja Tem uma paredezinha O cavalo na casa de E6 dá cheque O rei é forçado a saltar pra casa de F8 E nessa posição então vem o bombástico Devastador Terrível Mates com tomates Com cavalo D7 Que partida é essa hein Um sacrifício de dama genial Com certeza Uma partida de uma simultânea Mas imortal na carreira do Miguel Neidorf Onde ele sacrifica a dama E aplica um cheque mate aqui com as peças menores Tá aí então pessoal É uma partida muito famosa do Neidorf Pra quem não conhecia também Ele é o criador Da variante Neidorf da Siciliano Um jogador muito muito forte Se tu gostou desse vídeo Não esquece do likezão aí embaixo E Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau